O pessoal vai rir, mas eu queria ser jogador de basquete mesmo. Só que eu percebi que era uns, sei lá, uns 9 metros a menos que um jogador de basquete precisa. Desenhar mesmo, assim, pra mim foi... comecei com 14, com 15 anos, mas eu não queria isso pra minha vida não. Simplesmente por gostar de desenho, de animação, de Star Wars, de quadrinho, aí sim, mas eu não queria isso como profissão. Só desenhar mesmo, só um hobby. Tava chegando a hora de eu sair de casa e estudar fora como é tradição da minha família. Então eu vim pra Belo Horizonte ainda sem o rumo certo. Eu já desenhava, então aquele hobby que era só o hobby de desenho, eu comecei a passar mais horas do dia desenhando do que estudando. Nessa hora que eu percebi que a brincadeira tava ficando séria demais. Acabei tomando gosto, apaixonei pela nona arte. Incentivo da casa e vontade minha de ter essa profissão. Então a faculdade foi uma coisa secundária, foi um complemento disso. A base principal que eu tenho pra narrativa, desenho, esforço, anatomia, arte final, toda a criatividade, a base criativa, a gente acaba descobrindo o mundo novo aqui depois que essas portas são abertas. E o mais engraçado é que ela é muito próxima pra todo mundo, né? É como se fosse uma porta fechada ali do seu lado, né? Se você abrir, você descobre um mundo novo. Então eu vivo num mundo que era uma brincadeira. E você fazer parte dessa brincadeira e ganhar dinheiro com isso, eu acho que é a melhor parte, né? Você fazer o que gosta, um sonho de garoto, né? De muita gente até, e você se realizar como pessoa e profissionalmente fazendo o que gosta. Eu acho que isso é o sentido da vida, né? É assim, é uma brincadeira séria. Porque você tem prazo, você tem que escutar editor, você tem que ouvir muita coisa que às vezes até você não concorda. Ou pela estética que ele pede no desenho, até pelo roteiro como fã. Mas a gente, eu acho que faz parte, né? Tem ossos do ofício, então a gente acaba assimilando isso da melhor forma possível. Bom, o que eu mais gostei de trabalhar foi o Predadores pra Dark Horse. Além da relação que eu tive com o editor e com o roteirista, foi com o diretor do filme, com o Rodrigues, que na época estava dirigindo Predadores, né? Então, já era um personagem que eu amava. E trabalhando com essa equipe tão respeitada dentro do universo pop em si, então foi uma realização. Eu já era fã do cara, então me chamaram pra trabalhar no projeto do filme dele com o filho, né? Então foi uma experiência bacana demais. Também pela liberdade que a gente pode construir, né? Naves, projetos, salas e tal. É muito bacana mesmo, né? É recompensador, né? Você trabalhando já até a pontinha ali, você tem um dedinho de Hollywood ali em mim, né? O tradicional, pra mim, é mais a precisão. Eu tenho um domínio maior com o tradicional. Só que o digital, ele facilita muito pela rapidez. E hoje você tem alguns programas que te ajudam muito a ter essa velocidade no trabalho. Por exemplo, você desenha uma cabeça muito grande, que às vezes a gente perde a proporção pelo fato de estar trabalhando numa superfície que a gente não está tão familiarizado, né? Que é a tela de computador. Então você pode aumentar ou diminuir a cabeça e o fato de você não usar scanner quando você tiver o material já praticamente pronto. Eu gosto também muito de aquarela. E aquarela a gente só tem aquele efeito no tradicional mesmo, né? A mancha no papel, as cerdas do pincel. Então eu acho que um pode complementar o outro sim. Pelo menos pra mim. Eu não vou abandonar nenhum e nem outro não. Pra começo, pra quem tá aprendendo a base, a repetição é importantíssima, né? Então o excesso de exercício pra fixar a mão no papel, pra ter uma qualidade de linha muito melhor. Então a repetição causa isso. E outra, com abuso de exercício, eles vão treinando até a anatomia, né? Então, pela quantidade, nesse caso, é melhor que a qualidade. Eu queria criar uma coisa nova. Então o jackpot foi um universo pra minha graduação. O jackpot, ele sumiu, entre aspas, né? Porque eu tive que trabalhar com outras coisas, né? Porque o mercado americano, ele te suga muito. Então eu percebi que se eu fizesse o jackpot em páginas de quadrinhos, ele não ia muito pra frente. E se eu fizesse ele em tirinhas, eu teria um tempo hábil, né? Vamos dizer assim, dois, três dias, pra terminar uma tirinha completa. E quando eu parasse, eu poderia ter tempo pra voltar pro mercado americano, depois eu continuar o jackpot de onde eu tinha parado. Gostaria de desenhar revista pra DC de novo, pra Dark Horse, é muito legal. Mas se eu pudesse escolher, seria só o jackpot. E aí